Estamos em Bogalende, um país perdido no planeta Terra que vive há mais de 60 anos conflitos de toda a natureza, como étnicos, religiosos e econômicos. A situação se agravou nos últimos anos e forças internacionais foram chamadas para ajudar. Bogalende é fictícia, mas as divergências acontecem com certa frequência. Para saber o que fazer quando a crise passa do imaginário para o real, militares e civis de 50 países participam do exercício Viking. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos seis pontos de realização do exercício. É um general brasileiro e hoje ele está na Suécia. Então ele lá recebe uma missão de resolver uma crise, um problema. Ele faz um estudo e ele envia essa solução ou esse caminho para chegar à solução aqui para o nosso sítio do Brasil. E isso é feito através de um sistema militar de comando e controle. São 300 participantes no Brasil e 2.500 em todo o mundo, trabalhando para devolver a normalidade a Bogalende. A missão do Brasil em Bogalende é comandar a operação de paz, ou seja, levar ajuda humanitária e dar condições para que Bogalende possa se reerguer. Nesse quesito, o país tem a ensinar com o que aprendeu no Haiti. Por isso, militares de outros 14 países também participam do exercício aqui em Brasília. O tenente-coronel Toledo está há 20 anos no exército da Guatemala. Atualmente participa como observador de uma missão de paz na costa do Marfim. Além de aprender com a experiência brasileira, acredita que o exercício é uma ótima oportunidade para estreitar relações. Também participam do exercício policiais militares e representantes de agências das Nações Unidas. A ideia é juntar todos os envolvidos numa situação de crise para que as ações sejam rápidas e mais vidas sejam salvas. A ideia é simular a realidade, não é uma formação, não é um treino. É mesmo uma simulação que está baseada num programa software computorizado que imita a realidade e depois temos as pessoas que vão simular as reuniões, os telefonemas, os e-mails, exatamente como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, na República Central Africana.